Então vai, vai pela direita, vai pela esquerda, faz a fita e... Caraca, quebrei o vaso que minha mãe ganhou do meu pai, já sei, vou colar tudo e colocar no lugar, ela nem vai perceber, poxa, mas eu não sei como, tá, vou ligar pra Cris, vou ligar pra Cris e me ajudar. Alô, quem tá falando? Alô, oi Cris, tudo bem? É o Biel, você pode vir aqui em casa me dar uma ajudinha numa coisa? Uai, mas é claro Biel, já tô chegando. Oi Biel, por que que você tá precisando? Então Cris, eu preciso consertar esse vaso da minha mãe que quebrou, durex resolve? Ih Biel, não sei não, acho que seria melhor Super Bonder. Então tá, vamos lá. Então, esse pedacinho vem pra cá. Isso, isso vai pro outro lado. Isso, isso. Pronto, agora eu acho que terminou. Ficou novinho, folha. Uau, Cris, ficou perfeito. Minha mãe nem vai perceber. Perceber? Biel, o que que você fez e não me contou? Nada não Cris, relaxa. Agora tá tudo resolvido. Ah, não, 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 de novo não, 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 não. Biel, Biel, fala a verdade, o que que aconteceu? Poxa, Cris, eu estava jogando bola em casa e minha mãe já disse que não quer que eu jogue bola dentro de casa. Daí, eu quebrei o vaso favorito dela. Então eu pensei, se eu colasse tudo, ela nunca iria descobrir o que aconteceu. Poxa, Biel, todo mundo erra. Mas se a gente mentir pra esconder um erro, é pior ainda. A mentira pede outra mentira, que pede outra. E quando a gente vai ver, nos tornamos mentirosos. E você sabe, Deus odeia a mentira. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Fala a verdade pra sua mãe, Uai, e assume o seu erro. O livro do saber nos diz que esse foi o certo a se fazer. Quer saber, Cris? Você está certa. Eu já comecei errado por desobedecer minha mãe. Agora vou tomar uma atitude e assumir o meu erro. Obrigado, Cris. Ter amigos que nos dizem a verdade faz toda a diferença. É que é isso que eu gosto. Caraca, esse vídeo foi maneiro. Vai ficar só olhando? Lá com o joinha aí. E faça um comentário também. E pra mais vídeos, muito mais, inscreva-se no nosso canal.